Oi gente, tudo bem? Eu sou Bruno Venturim e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é o processo que eu faço para editar o áudio e sincronizar o meu vídeo para fazer um vídeo de alta qualidade para a internet com poucos recursos, ok? Então vamos lá. Aqui eu estou usando o Logic Pro versão 10.2.4, uma versão bem antiga, mas tudo que eu fizer aqui também você pode fazer com o software de sua preferência, a Digital Audio Workstation de sua preferência, ok? Existem algumas gratuitas e você pode encontrar facilmente procurando na internet. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é gravar separadamente o meu vídeo com o áudio, né? Através da câmera do meu celular. Eu acho lá uma posição legal para filmar, faço a gravação com o celular deitado e também ao mesmo tempo coloco para gravar aqui dentro do meu programa, dentro do Logic Pro, onde eu vou poder editar e tirar um som melhor. Então eu ligo o teclado na placa de som e faço a gravação. Então eu gravo ao mesmo tempo na câmera do celular e aqui no programa. E aí como é que eu faço para editar isso? Bom, eu bato um acorde bem forte e sequinho assim, estacato, pum, e esse acorde é que vai ser o ponto para a sincronização. Quer ver? Eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço. Aqui no Logic Pro, a gente tem a opção, né? Depois que eu gravei o áudio, está tudo prontinho, eu venho aqui em File, Move, Open Move, ou seja, abrir o vídeo. Então aqui eu vou achar o meu vídeo e clica em Open. Aí você vai clicar em Open the Move, Extract the Audio Track, que é para abrir o vídeo e trazer também o canal de áudio desse vídeo que eu gravei do iPhone que eu estou mandando aqui para dentro. Dá para deixar marcadas essas caixinhas, dá OK. E aí o computador vai trabalhar e trazer para a gente o áudio e o vídeo aqui para o Logic Pro. Olha aí que beleza. Temos aqui um preview. Então precisa editar aí, né? Tem esse iniciozinho que a gente não precisa. Então aqui no Logic a gente pode ver o áudio da câmera. Vou renomear aqui, áudio, câmera, OK. Aqui é o áudio do meu teclado e aqui eu também gravei separadamente o MIDI, né? O arquivo MIDI da gravação. E aqui nesse arquivo MIDI eu vou poder também mudar o timbre, editar alguma coisa que eu quiser, né? Então muitas possibilidades que a gente consegue através da gravação do MIDI, OK? Então vamos lá. Lembra que eu falei que eu bato um acorde bem forte e sequinho? Isso é justamente para facilitar aqui na hora da edição. Está vendo? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um pico. Aqui também eu tenho um pico. Agora o que eu vou precisar é justamente juntar esses dois picos aqui. Então eu vou pegar aqui o MIDI e o áudio. Vou encurtar. E vou trazê-los aqui. Vou dar um zoom. Está vendo? Olha só que facilidade. A gente pode facilmente sincronizar o áudio aqui. Dando um zoom. Pronto. Aqui na janelinha a gente vê o move. Viram aí esse acorde que eu dei? Então ele facilita bastante a sincronização. E se a gente jogar lá para o final, para fazer um teste, se ficou bem sincronizado. Vamos ver lá no final. Olha lá. Dá para ver que ficou sincronizadinho. Então o primeiro passo, que é a sincronização, nós conseguimos fazer. Então agora nós temos um vídeo com a câmera do iPhone 7, que é o melhor que eu tenho aqui no caso. Você usa aí a melhor câmera que você tiver. E o áudio pronto para a gente editar aqui dentro do Logic Pro. Agora vamos lá editar. Bom, então temos aqui pessoal, o áudio da câmera, o áudio do teclado e também o canal MIDI. Hoje eu não vou utilizar o MIDI, vou usar apenas o canal de áudio. E como já está sincronizado, eu vou aqui pegar o áudio da câmera, aquele áudio lá do meu iPhone, que a gente usou somente para sincronizar, e vou mutar esse áudio. Vou dar um mute nele, porque a gente não precisa mais dele. A gente vai usar ele somente para fazer a nossa sincronização, ok? Uma vez que está sincronizado, a gente muta esse áudio e passa a fazer o tratamento do áudio aqui que veio para dentro do computador via placa de som. Beleza? Vamos dar uma ouvida nesse áudio então. Bem, ele tem aqui vários picos, né? Assim, começa baixinho, uma dinâmica mais suave e lá no final ele vai ficar mais alto. Esse foi o arranjo que eu fiz. E dá para ver que tem uns picos aqui, né? Dois picos. Primeiro atinge 2.5. Depois 2.8. Então esses são os pontos mais altos que eu toquei mais forte na música. Então isso é muito importante, porque isso vai definir o quão alto que vai poder ficar esse meu vídeo, certo? Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu vou tratar um áudio é dar uma olhada lá no equalizador. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse pico. Vou identificar exatamente aonde que eu toquei aqui mais forte. E olha lá o pico. Aqui eu abri o equalizador nativo, né? Do Logic, para quem não conhece. Pode ser qualquer equalizador que você tenha no seu programa. E um analisador de espectro, para você ver aqui qual frequência que está sendo mais proeminente. No caso foi aqui, em volta de 500k. Então é um bom ponto, que inclusive em instrumentos harmônicos como piano e violão, é uma região muito delicada, né? Por coincidência aí. Então a gente pode dar uma filtrada aqui nesses harmônicos por volta dos 500k. Aqui a gente pode ajustar o joelho um pouco mais de frequências, para a gente cortar, ou mais uma frequência específica. Quando é bateria ou algum instrumento percussivo, eu gosto de ir bem, é bom a gente ir bem na frequência específica. Quando é um instrumento harmônico, não é legal fazer isso, porque você pode ressaltar ou filtrar notas importantes. Então é melhor ir em uma região. Então, a gente abrindo aqui esse joelhinho, a gente mexe em toda uma região. Olha só como dá uma suavizada. Pode ir mais. Podemos ir mais ainda. Vamos lá. 4.5 Bom, eu gostei. Então eu vou deixar esse cortezinho aí. e aí uma outra coisa que eu faço no som do meu piano é quando é piano solo, né, somente quando é com banda eu não faço isso mas quando eu tô tocando piano solo eu aumento um pouco esse subgrave, né e um pouquinho do agudo aqui do extremo agudo eu já vi alguns técnicos de som que utilizam aqui um... quando eles querem dar uma realçada no piano eles vão aqui por volta dos... no equalizador por volta dos 4K, 4.5 é uma região interessante pro piano, tá hoje eu não vou usar, vou usar bem flat então é isso é isso que eu vou usar de equalizador aqui nesse piano quanto mais o estilo for jazz, né mais eu tento mexer pouco no equalizador e deixar o som mais natural possível, ok? bem, o próximo passo após equalizar eu parto para a compressão quando o som também, assim, o estilo é mais natural mais jazz, mais música clássica eu opto por utilizar pouca compressão e utilizo mais os limiters e os limiters o que são? na verdade eles fazem esse papel de reduzir um pouco esses picos, né como esse pico que nós temos aqui ele vai reduzir um pouco o pico e aumentar um pouco esse volume onde está mais baixinho então ele dá uma equilibrada vamos dizer assim na gravação é muito importante de se utilizar e... dá pra chegar a um ótimo resultado sem prejudicar muito a dinâmica do... do arranjo, né vou mostrar pra vocês agora o limiter que eu uso aqui do Logic ele é nativo do Logic super levinho chama... tá aqui em Dynamics Adaptive Limiter então eu coloco ele sempre depois isso é importante, galera na cadeia aqui de mixagem primeiro a gente usa o equalizador depois a gente mexe com compressão ok? e efeitos vamos ver se compressão é em ação então... desligando ele a gente tem esse pico né então o que que eu vou fazer aqui eu vou aumentar o ganho dele desse canal do limiter até o ponto ali de mais ou menos 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 3db tá bom adicionei 3db de ganho ele tá batendo no menos 2.6 então já já dessa forma a gente já tá nivelando aqui o volume do canal ok? ok? como eu ainda vou adicionar um pouco de efeito então eu vou deixar aqui no... esse pico no menos 2 ok? olha aqui ó... o pico tá em menos 2.6 então tem um espaço aí de headroom pra gente colocar efeitos uma mania que eu tenho que um amigo meu me ensinou uma vez é nunca deixar no zero aqui sempre deixar no menos 0.1 ok? bem vamos então adicionar os efeitos aqui no logic eu uso um atalho pra chegar na mixer né? na mesa de som aqui do logic que é comand 2 comand 2 a gente chega na mesa de som do logic vindo aqui em all eu posso visualizar todos os canais que eu tenho então eu vou aqui no meu canal de áudio né? que a gente já tá mexendo e vou colocar aqui nesses sends eu vou colocar dois buses dois ônibus né? do inglês que a gente pode chamar também de duas mandadas né? então eu vou mandar o som que tá aqui nessa pista do áudio pra esses dois canais aqui B1 e B2 da mesa de som onde eu vou colocar o que? os meus reverbs eu gosto de usar um reverb curto eu já tenho ele aqui prontinho olha ele aí um reverb curto e um reverb longo longo se você tiver curiosidade aí e utilizar o Logic Pro quiser que eu mando pra vocês a configuração desses reverbs é só me mandar um comentário uma mensagem que eu te mando os detalhes ok? então aqui eu abri dois canais um reverb curtinho que é como se fosse botar o piano dentro de uma sala de concerto e um reverb maior que é como se fosse botar o piano dentro de uma sala de concerto eu gosto de ter os dois na mão e fazer uma mistura entre eles pra dar uma encorpada no som deixar o som mais suave ok? então vamos achar um trecho aqui botar em repetição eu sempre ponho aqui no Logic pra pôr em repetição eu clico aqui em cima você vai e escolhe direto e apertando a barra de espaço você fica ouvindo o trecho em repetição ok então vamos lá ver como vai ficar esse reverb então eu vou colocando até começar a perceber ele chegar vamos lá né? já pintou aí deu pra perceber agora eu vou tirando até ele sumir começar a sumir e aí eu paro esse que é o meu sistema entendeu? eu coloco e depois vou reduzindo aqui eu já não tô ouvindo mais ele então aí eu vou e volto um pouquinho pra ficar bem sutil pra mim já tá bom nesse volume ok? agora vamos ver o volume do reverb longo aqui ficou cheio demais aí eu vou tirando aqui eu já não tô ouvindo tá bem baixinho então eu vou pôr mais um pouquinho aqui acho que tá legal ok? eu vou tirar um pouquinho só aí bem já dei uma equalizada preparei aqui o as dinâmicas e coloquei o efeito é basicamente isso que eu faço agora por último pra masterizar o áudio finalmente eu pego aqui o maior pico que tiver no áudio boto em loop né? fico repetindo ali e vou aqui na minha mixer novamente lá no e eu vou lá na saída geral e coloco mais um limiter entendeu? pra ele segurar e não deixar ficar alto demais a ponto de distorcer então eu coloco mais um limiter e agora eu vou dar uma dica de um limiter fantástico que é assim muito usado em toda a indústria de áudio é usado pra broadcast de rádios também é um plugin maravilhoso que é da Waves e o nome dele é L2 tem várias algumas variações né? L2 multi maximizer ultra maximizer eu vou usar aqui o clássico que é o L2 então olha que simplicidade basicamente você tem aqui o threshold que é o gatilho né? onde ele vai começar a atuar e aqui é a saída o que que o nível que está saindo então essa saída eu coloco sempre pra menos 0.1 e o threshold eu acho dentro do que eu gravei o ponto mais alto né? onde eu toquei mais forte e ali eu vou abaixar esse gatilho até o ponto no qual essa attenuation aqui a atenuação ou seja o quanto que o plugin vai ser vai atuar né? eu boto ela até no máximo 3 ou 6 aqui entendeu? então vamos fazer isso na prática aqui tá vendo que ele quase não está atenuando aqui essa aqui é o tanto que o plugin está funcionando atenuando o som então eu vou abaixar esse gatilho aqui até ele começar a aparecer ali tá vendo que ele começou a aparecer aqui? então foi muito eu vou tirar um pouco pronto e aí por último eu dou uma ouvida em tudo eu dou uma ouvida na pista inteira e vejo se o som está legal se está com algum ruído algum... ficando alto demais em algum momento e é isso depois de ouvir daquela geral final a gente vem aqui no logic e vem aqui em move e coloca export audio to move e você... eu escolho sempre aqui sample rate 48 bit 24 e você salva aí onde você quiser e ele vai salvar um vídeo novo com áudio novo é só guardar o bounce bem pessoal e assim temos então o nosso vídeo aqui finalizado com o áudio todo bem tratadinho sincronizado como vocês podem ouvir a única coisa que falta fazer é em qualquer editor de vídeo você cortar aí o início né o início do vídeo e o final pra ficar só o momento que você tocou mesmo no caso vai cortar né eu vou cortar esse início aí e aí o vídeo tá prontinho pra você jogar aí e levar pro youtube pra onde quer que você queira postar ok? bom pessoal espero que vocês tenham curtido esse vídeo essa aula essa diquinha aí pra você melhorar as suas produções melhorar os seus vídeos ok? se você gostou por favor curta esse vídeo siga o nosso canal e ative aí o sininho das notificações pra estar sempre ligado no nosso conteúdo valeu galera até a próxima tchau